E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ronan e galera, tô aqui no Free Fire, nesse vídeo aqui de hoje, vou estar mostrando pra vocês, também vou estar conferindo a nova atualização do Free Fire, beleza pessoal? A atualização chegou hoje, beleza? Se eu postar esse vídeo amanhã, então vai ser ontem, mas enfim. Bom pessoal, nessa atualização aqui teve bastante novidade, cara, eu acho que foram quase 10 itens novos aqui no jogo, eu acho que vai ter uma lista aqui, a gente vai poder explorar um pouco isso daqui, e bom, vou mostrar pra vocês. Já tem uma coisa nova aqui, 3 de seu caminho para o triunfo, o jipe é exclusivo no Sort Royale, 9 skis pro jipe, né cara, eu acho que é isso, achei muito bacana. Passos de elite, prêmios diários, beleza, vamos pegar aqui tudo, a gente pode entrar em direita, né? Nossa cara, vou ganhar aqui um voto de diamante, velho, também um voto de ouro, né? Show de bola, cara. Vamos pegando aqui as coisas, e bom galera, vamos dar uma conferida aqui, é na lista, beleza de coisas novas que foram aqui no jogo, na novidade, né? Então vamos lá, vamos clicar aqui, vamos em anúncio, e então vai estar aí, novo veículo, caminhão monstro, cara, esse daqui é o que eu tô mais animado pra testar, pessoal. Novo item, granada gel, faz instantaneamente um aparelho de proteção temporária. 3. Novo personagem em Paloma, a traficante de armas do submundo. 4. Jogadores agora podem enviar presentes para seus amigos e colega de guilda. Cara, que legal, velho. Até agora eu não fui faridão até isso. Agora é possível você presentear a algum amigo seu, né? Uma pessoa que você gosta e que quer dar alguma coisa. Muito bacana, pessoal. E 5. Nova arma branca, bastão, né? Eu até gravei um vídeo, na verdade, mostrando três novidades que viriam no jogo, né? Que seria o taco de beisebol, bastão, né? Granada gel e o carro monstro. E enfim, continuando. Correções e melhorias. Luta automático. Acho que só tem que parar em cima, que vai começar a pegar sozinho. Não sei se é isso. Enfim. E 2. O carro também se salvei nova. Ah, não. Aqui é outra coisa. E beleza, pessoal. Nem subi aqui. A gente não vai poder testar tudo, beleza? Até porque tem muita coisa, cara. Não vai ser possível. Mas eu quero testar pelo menos a granada gel. Mas continuando aqui, pessoal. Antes da gente entrar na partida. Vamos aqui na loja. Eu quero conferir aqui a personagem Paloma pra ver se tá de ouro ou não. Você pode comprar apenas com diamante. Olha, eu acho que é só com diamante. É sempre com diamante. É, galera. Pelo jeito é diamante, cara. Já tô vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Personagem. Cadê ela, cara? É, pessoal. Pelo contrário, dá pra comprar ela com diamante, ok? Tá com 34% de desconto. Se alguém quiser aproveitar essa promoção aí, pode comprar, velho. Mas, enfim. Eu acho que em breve também vai ser liberada com ouro, beleza? Como todos os outros personagens foram. E, bom, pessoal. Como eu ganhei aquele vote de diamante grátis, não era melhor do que eu usar aqui nesse vídeo, né, pessoal? Então, vamos lá, cara. Vamos usar aqui uma vez. Pra que vier alguma interpermanente, né, velho? Esse skin, esse jeep aí, velho. Se vier, eu fico muito contente, cara. Vamos ver. Parabéns o que que veio, pessoal. Calça, última sobrevivente. É, né, cara. Espero uma coisa melhor, mas... Tá tranquilo, pessoal. Vou pegar aqui uma... Também na parte grátis, né? Vamos lá. Mas aqui é uma coisa bem simples, temporária. Três dias. E, bom, galera. A gente entra aqui no mapa do Free Fire. E, velho, eu de cara já percebi uma coisa diferente aqui, meu. O gráfico tá melhorado, hein, pessoal? Olha isso. A própria miniatura do mapa em cima, no canto superior esquerdo, tá diferente. Vou abrir aqui o mapa. Tá diferente também. Não sei se exatamente o gráfico era mais... Acho que o brilho, assim. Não, acho que é o gráfico mesmo. Parece que tá um pouquinho melhorado. E, bom, pessoal. Quando eu conseguir aqui um Granada Gel, ou se não, um Bastão, eu mostro pra vocês, beleza? E, bom, rapaziada, com o primeiro cara que eu consegui matar ali, já consegui ganhar o Baixão dele, beleza? Ele já tinha dropado ali. Então, peguei. E tá aqui, pessoal. De sorte de pegar rapidinho, né, velho? No começo do jogo. Então, tá aqui a skin dele, ó. Tem um... O logo do Free Fire. Que é um pouquinho grande. Muito bacana, galera. Show de bola, velho. Agora é aquilo, né, pessoal? A arma branca não é muito utilizada aqui no jogo, né? Tem esse porém aí. Mas acaba sendo legal esse Bastão aqui, quanto de estilo, né, cara? Bem bonito ele. Mas, enfim. Não vai dar muita vontade, não. Eu acho que a panela é o item principal no jogo, porque é Reflect dano. Não sei se Bastão é Reflect ou não, mas eu acredito que não. Mas tá aí, pessoal. Muito legal. Tá aqui, vai Red Shorter? Opa, Red Shorter, velho. Cara, tem um tempinho como jogar. E já cheguei, né, no dois Red Shots aqui no jogo. E, galera, eu tô aqui. Eu fui conferir aquele drop daquela pessoa que eu matei. E, bom, pessoal, ela tem aquela Granada Gel. Então, nada melhor do que eu testar aqui com vocês, né? Bom, vamos lá. Já equipei aqui, né, essa Granada Gel. Eu posso meio que escolher a área que ela vai ficar. Tá bem longe, inclusive. Mas, bom. Soltei aqui. Então, beleza. Posso me proteger aqui. Se teve alguém na frente, ó. Levanto, dou tiro. A mira fica vermelha quando tá nele. Não sei se... Eu não sei quanto tempo ele dura. Fica a partida toda. Eu acho que com muita bala ele cai sozinho. Deixa eu ver. É, depois de bastante tiro, ele acaba se destruindo. Mas, enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Por enquanto, tô gostando bastante dessa atualização. Apesar de ser minha primeira partida. Mas já gostei bastante dessa Granada Gel. Também o gráfico, pessoal, tá um pouquinho melhorzinho. Então, show de bola agora. Volta a testar agora o carro monstro. Mas, então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Falou!